Vou falar da cantora Joelma, que é uma grande inspiração para muitos artistas, mas a paraense passou por muitos altos e baixos nos últimos quatro anos, né, Jack? Ela teve Covid por oito vezes e teve que enfrentar todas as infecções e sequelas da doença para retomar a carreira, Oloares. Pois é, a Joelma abriu o coração, revela se está apaixonada e se pretende seguir carreira internacional, dá uma olhada nessa reportagem aí. O ritmo dançante, um repertório que agrada fãs por onde passa, a rainha do calypso está de volta e na sua melhor fase. Joelma ainda se mostra muito preocupada com a pandemia da Covid-19 e atendeu a nossa equipe de máscara. Olha, quando a gente fala em Joelma, do que a gente lembra, hein? É claro, daqueles looks ousados, da bota que é a marca registrada de Joelma e muito mais, da irreverência, da autenticidade e dessa força que ela representa e inspira tantas mulheres, Joelma. E eu queria que você falasse para a gente, você imaginaria que depois de tantos anos de carreira, você estaria em carreira solo, vivendo sua melhor fase? Nunca, jamais, primeiro que eu nunca quis fazer carreira solo, nunca, nunca passou pela minha cabeça. Então, quando Deus me colocou nessa situação e disse, é para ser, tá bom, eu agarrei e disse, eu sei que se eu estiver com Ele, eu vou vencer. E está aqui eu, né, graças a Deus, desfrutando, acho que da melhor fase da minha carreira, né? E com muita paz, com muito amor e muita gratidão. Realizada. Realizada. Bom, a gente sabe que você é considerada a performer do Brasil, né? Você entrega tudo no palco. Teve algum momento que você não conseguiu entregar esse 100% que os fãs sempre esperam de você? Teve algum momento assim? Com certeza, gente. Eu peguei oito Covid, né? Eu ainda estou me recuperando, mas graças a Deus, assim, eu já conquistei 60% da minha saúde. Para quem estava a zero, eu estou assim, só gratidão, entendeu? Então, teve momentos que realmente eu não conseguia entregar aquilo que eu queria, que o público esperava ou que eles merecessem, entendeu? E eu fiquei muito chateada com isso, eu tive que trabalhar isso muito na minha cabeça, porque eu fiquei com sequelas no corpo, na mente, no estômago, no intestino, em tudo quanto é... É, tudo, 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 né? Então, assim, eu tive que lutar muito. E deu certo, que bom, né? Graças a Deus. Você sabe que hoje se fala muito sobre o efeito Joelma. Você causa isso, não só nos fãs, mas também no segmento, no mercado, né? Os outros artistas se inspiram muito em você. De alguma forma, isso te incomoda? De jeito, maneira. Poxa, se eu estou inspirando pessoas, eu agradeço muito a Deus, né? Eu costumo dizer assim, o segredo, galera, está em quê? Sempre caminhar com Deus de mãos dadas, porque quem dá os projetos, quem dá a saúde, quem dá a paz, quem dá a alegria, tudo que você precisa é Ele, né? Então, eu só me preocupo, a única coisa que eu me preocupo todos os dias da minha vida é em estar em conexão com Ele. Só isso. O resto, Ele completa. Tá certíssimo. Agora, Joelma, uma das últimas parcerias que fez muito sucesso foi com o Christian, do RBD, do E-Belt. Isso. Quer dizer, a gente está com um projeto de gravar um clipe inédito para lançar em agosto. Uau! Está pertinho. Está bem pertinho. Que maravilha. Seria o início de uma carreira internacional? Não sei. Nunca foi minha pretensão, sabe? Quem sabe, hein? Quem sabe. É o início. Exatamente. Para encerrar, que o pessoal já está pedindo para eu sair, eu queria que você falasse como é que está esse coração. Todo mundo quer saber, está todo mundo na sua torcida. Ah, tá. Gente, eu não estou preocupada com isso agora, não. Eu estou tão feliz, estou em paz. Eu descobri que eu pensava, assim, eu acho que para a pessoa ser completa e feliz, ela tem que ter outra pessoa. Eu descobri que não. Entendeu? Ela tem que estar com aquela paz interior, ficar bem com a sua própria companhia. Se você não fica bem com a sua própria companhia, tem algo de muito errado, tá? Então, eu estou super feliz e em paz com a minha própria companhia, que eu tenho até medo de colocar uma outra pessoa para estragar isso. Vai chegar na hora certa, né, Joelma? Mas se vier para somar isso aí, aí é legal. Mas se não for, quero não. Eu vou também assim. Estou ótima. É isso aí. Bater o cabelo, né, Joelma? É isso aí. Obrigada, querida, e mais sucesso para você. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar um tacacá. Pois quando chego no Pará, me sinto bem. E vai, e vai, e vai, e vai. Joelma, que é um furacão, né? Quando você encontra, a Joelma, que ela, quando você encontra com ela desmontada, digamos assim, né, é pequenininha, mionzinha, né, aquela coisa bem timidazinha, quando ela sobe do palco, ela se transforma num furacão, né? É a nossa Beyoncé, né? Ela é incrível, ela está atravessando aí gerações, ela surge para a gente no ano 2000 e nunca mais foi embora, nunca mais saiu com banda, sem banda. Ela continuou no auge, porque os fãs a amam de verdade e ela também ama muito os fãs dela. O que será que ela achou da transformação do Chimbinha? A harmonização que teve? Ficou até bom, ficou lá. Ficou bom, você viu? Ficou bom, ficou. Nossa, deu uma melhorada boa. Tem umas pessoas que a harmonização melhora bastante. Às vezes melhora até o caráter, né? É, será? Às vezes, vai saber. Você viu que lá, não sei aonde, já estão testando o transplante de cabeça. Às vezes, quando a transferência lá, muda o caráter, sei lá. Não, mas assim, eu acho que, na verdade, ele quietou também, ele descobriu que é melhor ele correr atrás da vida dele e deixar o jovem em paz, né? Mas a Jade é muito bom para isso, né? É. A Jade, você conhece a Jade? É a Jade. A Jade Dade. Aí ela vai melhorando, vai melhorando. É. É.